Música Salve Duelixas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais uma categoria nova que vai surgir no canal nessa semana cheia de estreias de novos conteúdos que eu estou trazendo para vocês no canal. E esse aí é o que a galera vem pedindo aí há muito tempo, eu analisei e decidi preparar para vocês o seguinte, o manual do duelista. O que será isso? Bom, a galera sempre me pedia dicas de como iniciar, de como montar um baralho, de como jogar em certas situações, de utilizar certas cartas, de como eu comecei, de como eu melhorei e tal em relação ao jogo, de evolução no jogo. Então eu decidi fazer um compilado de várias e várias experiências que eu tive durante esses quase aí, mais de 5, quase 6 anos jogando esse game do capeta. Tá tranquilo galera? Então, longe de eu ser um terrorista profissional e tal, de eu me achar profissional, de eu me achar o bam bam bam, longe disso. É só a minha maneira de humildemente passar coisas que eu aprendi a observar, que eu passei a observar e a levar tanto para o game, como para também os momentos da vida. E vocês vão entender isso com o passar dos vídeos que eu vou trazer aqui para essa série. Espero que vocês curtam, tá? Vamos lá. O tema de hoje que vocês já devem ter reparado aí pela descrição do vídeo é como montar um deck. Então, vamos lá. Longe de querer descrever aqui um vídeo de poucos minutos com a ciência de se preparar um bom deck, porque envolve muito, invaria de deck para deck. O que eu vou dizer aqui são pequenos passos que se vocês seguirem em qualquer situação, em qualquer baralho e em até outros jogos, vocês vão montar bons decks. Então, as dicas que eu vou dizer aqui são dicas universais e podem servir até para outros jogos também, tá tranquilo, galera? Primeiramente, vocês precisam seguir três passos para a montagem de um bom deck. O primeiro deles, o essencial, chama-se pesquisa. Isso mesmo. Depois que vocês aí querem ingressar no game e tal, vocês decidem, vamos montar, vou montar um baralho, quero começar a jogar, mas não sei por onde. Você vai abrir a internetzinha aí, Google, e mete o aço aí em pesquisa. Vai no próprio jogo também, se você joga em algum jogo ou joga na vida real. Mas se você joga na vida real, é importante você ter um bom simulador de duelos aí para simular certas situações do seu baralho. Então, vai e abre o seu DNI, abre o seu Yu-Gi-Oh! Pro e começa a pesquisar pelo arquetipo que você quer utilizar. Escolhido o arquetipo, começa a pesquisar efeitos das cartas, ver as cartas, ler com bastante atenção o que cada uma faz e entender isso. O que significa isso? Não somente ler o efeito, pesquisar aquele efeito em diversas situações. Para isso, existe uma ferramenta essencial que se chama-se Yu-Gi-Oh! Wikia. É uma série de livro, é um site onde você faz pesquisas de cartas sobre a história do Yu-Gi-Oh! em geral, como também pesquisa situações de cartas. Isso é essencial, como por exemplo, uma carta que resolve seu efeito e faz para cima no campo. Se você joga um Book of Moon nela, ela vira para baixo, mas ela foi alvo de uma carta que nega efeito. Esse efeito vai se resolver? Na Wiki vai dizer se vai ou não vai. Então, isso é muito importante para vocês saberem para a pesquisa dos efeitos. E tudo isso está envolvido nesse primeiro passo que chama a pesquisa. É importante. Não só pesquisa e não lê os efeitos, mas se você tiver oportunidade também, abre vídeos aí no YouTube, pesquise esses decks em ação, vê como se joga com eles. Observe os principais comas, as principais jogadas e tenta analisar isso. Está tranquilo? Então, todas essas dicas que eu passei agora, está dentro do primeiro passo que chama a pesquisa. Vamos para o segundo passo que se chama experimentar. Isso mesmo. Montado o seu deck, depois que você fez toda a pesquisa, você montou um deck. Agora, vamos pôr ele em ação. E, através disso, é que vamos fazer experimentos. Você não vai estar com o seu deck pronto assim que você termina a pesquisa. Você vai primeiro testar ele contra outros decks, contra outros duelos. Então, é importante que você faça esses testes contra diversos decks. Tanto decks que envolvam defesa, decks de ataque, decks que têm estratégias diferentes da sua, como remover, decks que são de tirar dano. Enfim, contra os mais variados decks, é assim que você vai saber quais são as principais forças e quais são as principais fraquezas do seu deck. E, a partir daí, você vai trabalhar eles no terceiro passo, que eu vou dizer daqui a pouco. Mas, enfim, você vai testando e vai vendo o que seu deck está passando, as diversas situações pelas quais ele enfrentou e como ele se saiu. É importante até que você, se possível, até anote os principais pontos, as principais observações, tá? Para que você não esqueça futuramente e não trabalhe elas no terceiro passo, que eu vou dizer agora, que se chama o aprimoramento. Isso mesmo. Depois que você está lá testando e tal, você viu algumas fraquezas, vai e mexe nele. Pesquisa mais cartas. Vai atrás de diferentes cartas que possam trabalhar essa fraqueza no seu deck. Vamos citar aqui o deck Light Warne. De cara, você sabe que a principal fraqueza dele é o grave, porque a principal força dele é mandar cartas para o grave. Então, você sabe que um oponente, quando enfrentar você, vai tentar barrar justamente isso. Vai tentar barrar o seu grave. O que é que você vai fazer? Vai procurar cartas que minimizem isso. Que minimizem que você perca cartas no grave. Que ele bloqueie o seu grave. Por exemplo, se ele usa cartas que remove como a Magic, como a Fissura Dimensional. É importante você ter cartas que destruam essa Fissura Dimensional. Se o deck Light Warne, a maioria dos que são feitos hoje em dia, eles não usam muitas traps. Ou quase nenhuma. Aí você vai ficar sem defesa? Não. Você pode utilizar a força do seu deck para a defesa. Você vai procurar outras maneiras. Como, por exemplo, um Necrogardina. Ou um Electromagnet Turtle. Enfim, qualquer outra carta que possa lhe defender. Que não lhe deixe tão exposto. Então, isso se chama o aprimoramento, galera. É pesquisar, depois de descoberta as fraquezas do seu deck. É pesquisar e aprimorar ainda mais de modo que você trabalhe. Não inteiramente, porque é impossível você tirar uma fraqueza totalmente de um deck. Erradicar a fraqueza dele. Mas você diminui ao máximo para que isso prejudique você cada vez menos nos seus jogos. Aí você me pergunta. Ô Zero, quanto tempo demora isso? Ah, cara. Demora bastante. Um deck bem montado, um deck bem estruturado. Duelistas profissionais aí relatam isso. Fica pronto em duas, três semanas. Um mês, um mês e meio. Até dois meses. Experimentando, testando e variando diversas vezes seu deck. E investindo muito neles. Se for, é claro, você estiver montando um deck aí na real. Caso você estiver montando para um game, isso é menos. Porque você tá ali, tá jogando, tá vendo, convivendo com ele diariamente. E fica mais fácil, mais rápido. E você tem acesso a muito mais cartas. O trabalho de pesquisa diminui. Porque você tem acesso a todas as cartas do game. Na maioria dos simuladores de duelo atuais aí, tá? É diferente de uma montagem na real. Essas dicas que eu tô dando aqui servem tanto para você que joga só no simulador. Como você que joga no simulador e na real. Você me entende aí, sabe o quanto é difícil. Você que joga na real ter acesso a todas as mais variadas cartas. As principais cartas. Para a montagem do seu deck. Então a gente meio que improvisa aí, né? Então a pesquisa aí é maior, tá? Dá mais trabalho, por isso é maior o tempo de montagem de um deck na vida real. No game real TCG, né galera? Bom, feito esses três passos. Feito o aprimoramento. Trabalhadas as fraquezas do seu deck. Seu deck já tá pronto. Para que você jogue aí torneios. Ou simplesmente se divirta aí jogando contra outros players online. Só por lazer e diversão mesmo, né? Então, fica aí dadas as dicas de montagem do deck. Tá tranquilo galera? Bom, é isso. Espero que isso tenha ajudado a maioria de vocês. Que tem alguma dúvida quanto a montagem de deck, tá? Outra observação aqui. Vocês podem me perguntar. Porra Zé, e como você monta decks rápida semana? O deck não sai perfeito. Eu já disse isso aqui várias vezes. Tanto nos comentários quanto em outros vídeos. Os decks que eu monto para o Yu-Gi-Oh! Pro. Para a decklist da semana. São decks feitos o mais rápido que eu posso. São decks que eu já tenho uma base. Por já ter jogado com eles antes. Ou ter os vistos jogar. Você sabe que eu convivo muito diariamente com o game. Sempre que posso. E pesquiso em fóruns, em outros vídeos. Acompanho outros duelistas. E fico sempre por dentro. Fica mais fácil, tá? Para uma pessoa que não tem conhecimento da maioria das cartas do game. Fica mais difícil. Mas enfim, eu tenho mais acesso a isso. E por isso um deck sai rápido. Até uma semana aí. Quando é um deck mais trabalhoso. Que eu não conheço nenhuma carta. Daí demora a sair. E vocês agora entendem o porquê da demora das decklists. Porque só pode ter uma decklist por semana. E não várias. Como já me pediram antes, né galera? Fica aí explicado o motivo disso. Da ciência. Se podemos dizer assim. Que se envolve montar um deck. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado aí a todos vocês. A montagem dos decks, né? E vamos arrochar o nó aí. Começa a fabricar seus decks aí. A montar seus próprios decks. E surrar os oponentes, né? E se divertir. Que é o principal. É, eu espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou mesmo, avalia positivamente. Se gostou muito mesmo. Adicione os favoritos. Que vai me ajudar imensamente. Se é novato. Junta-se. Aí a família. Se inscreve no canal. Espero que tenha ajudado aí esse vídeo. A vocês. E vamos aos próximos vídeos do Manual do Delish. Né, galera? Manda ideias aí nos comentários. E diga se querem que continuam com a série. Que nós continuamos aí trabalhando na labuta mesmo. Tá ligado? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo. E fui!